A vida está difícil É um porrete pra cabeça latejar Ai vida cacete Só com macete é que se pode levar Ai vida cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai vida cacete Só com macete é que se pode levar E o arbítrio do aumento É o acalento dos homens do poder Quem sofre é o pobre do povo Que está de novo sem ter o que comer Ai vida cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai vida cacete Só com macete é que se pode levar Ai vida cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai vida cacete Só com macete é que se pode levar Eu adiço e eu do aumento É um acalento dos homens do poder Quem sofre é o pobre do povo Que está de novo sem ter o que comer Ai vida cacete Ai vida cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai vida cacete Só com macete é que se pode levar Ai vida cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai vida cacete Só com macete é que se pode levar Ai vida cacete É um corrente pra cabeça nortejar Ai vida cacete Só com macete é que se pode levar Ai vida cacete É um corrente pra cabeça nortejar Ai vida cacete Só com macete é que se pode levar A vida está difícil Pois o ofício anda pra faturar Valir empresa é desatino Porque o Justino só sabe cochilar Ai, vida é cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai, vida é cacete Só com macete é que se pode levar Ai, vida é cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai, vida é cacete Só com macete é que se pode levar E o arbítrio do aumento É o acalento dos homens do poder Quem sofre é o pobre do povo Que está de novo sem ter o que comer Ai, vida é cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai, vida é cacete Só com macete é que se pode levar Eu adiço e eu do aumento É um acalento dos homens do poder Quem sofre é o pobre do povo Que está de novo sem ter o que comer Ai, vida é cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai, vida é cacete Só com macete é que se pode levar Ai, vida é cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai, vida é cacete Só com macete é que se pode levar Ai, vida é cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai, vida é cacete Só com macete é que se pode levar Ai, vida é cacete É um porrete pra cabeça latejar Ai, vida é cacete Só com macete é que se pode levar